O circuito de Suzuka terminou de forma trágica ontem no Japão. O francês Julius Bianchi da Marúcia bateu em um guindaste na área de escape e foi levado em estado gravíssimo para o hospital. Imagens do YouTube, divulgadas por um espectador que estava no local, mostram o momento exato em que o carro de Bianchi se choca com o trator, que chega a levantar do chão. De acordo com a telemetria da prova, o piloto estava a uma velocidade de 150 km quando perdeu o controle do veículo. A ocorrência foi a mais grave registrada na Fórmula 1 desde o acidente que matou Ayrton Senna em 1994. Segundo os médicos, Bianchi teve que passar por uma cirurgia na cabeça para conter uma hemorragia intracraniana, mas o estado dele ainda é grave. Milhares de fãs e torcedores do mundo todo enviaram mensagens de apoio e solidariedade ao francês. Em nota oficial, a equipe da Marúcia também lamentou o ocorrido e disse que está prestando o auxílio necessário ao piloto e aos familiares, junto às equipes médicas.